Esse é o Terezinossauros e no desafio de hoje as unidades vão precisar passar por todos esses desafios, todos esses obstáculos até chegar no famoso Terezinossauros e eliminar ele. Caraca, mano, olha o tanto de armadilha, bora lá! Começamos com o gorilão, o gigante da colina e o ogro. Beleza, tem essa armadilha giratória, uma lâmina giratória cheia de perfuradores e temos um pinturador com uma lâmina horizontal, caraca! Nessa todo mundo já foi eliminado. Mano, olha que bem feito essas armadilhas! Qual que é esse daí? É o giganotossauro? Caraca, mano! Já levou uma super armadilha na barriga e esse daí é o titanossauro, será? Caraca, velho! Eliminados, beleza! Lá vem o Dino Dino, amigão todo modificado com armaduras que explodem, galera! Mano, eu gosto muito dessas armaduras! Ó, o jacarezão pré-histórico! Nossa, o jacarezão vai passar! Pô, jacarezão pré-histórico! Jacarezão... Eu acho que esse daí é o crocodilo javali, galera! Ó! Nossa, levou na rabeta e foi eliminado! Lá vem os amigões do Rainbow Friends! Azul Babão liderando, o amigão já foi eliminado! Temos o Purple, acho que é esse daí, né? Caraca, foi pra lua, voltou e vai cair direto no triturador? Não, quem caiu no triturador foi o Azul Babão! Caraca, levanta, amigão! Olha o zóio dele, que esquisito! Acelera! Será que ele vai chegar no Teresidossauro? Nossa, caiu na roleta aqui da direto, triturador! Agora, animais selvagens, galera! Selvagens nada, né? Porque tem o urso polar, tem só o búfalo africano, né? Que nem é selvagem! É o animal lá da África, das savanas africanas, eu acho, né? Caraca, vai lá, búfalo africano, foi o primeiro a conseguir! Quem diria, galera? Será que ele vai levantar? Levantou e vai dar direto no Teresidossauro, que é muito mais forte que ele! E foi eliminado! Lá vem o Homem-Aranha, o Batman e o Robin! Bora ver, amigões! Ó, acelerou, estão tendo muita sorte! Homem-Aranha se lascou, Batman se lascou e o Robin... O Robin passou, teve sorte, tropeçou, caiu de cabeça, vai levantar e agora é só acelerar, dá um... Precisa de um salto! Não teve o salto! Vai ser triturado pela super armadilha! Caraca, mano! Mano, isso! Espinossauro modificado! Mano, doidão demais! E esse é o Baryonyx, será? Cara, tem alguns dinossauros que são muito parecidos, daí eu fico bem na dúvida! Mas daí parece o Baryonyx! Talvez não seja, eliminados! Ah, cara, gorilão! O Cid da Era do Gelo! Esse amigão também que é da Era do Gelo, que eu não lembro o nome! E o Pinguim, que eu não sei se é da Era do Gelo, galera! Que dó do Cid! Eliminado! Que dó do amigão, que eu não sei o nome! Eliminado! E o Pinguim se lascou! Também, velho! Eliminado! Lá vem o Luigi! Amigão, nossa! Olha essa explosão, mano! O Huggyang, super feião, que é um dos primeiros modificados lançados! Mano, esse Huggyang é muito antigo, tem uns dois anos, mais ou menos! E o Freddy? Os dois levaram sorte, galera! Ah, não! O Freddy se lascou, rolou e foi igual um bestão! E o Huggyang conseguiu pular, mas se explodiu todo! Tirex, o dinossauro carnívoro mais famoso do mundo! E o Espinossauro, que pra mim é o dinossauro mais massa de todos, mano! Ele é demais! O Espinossauro é lindo demais, velho! E ele se alimentava de peixes, galera! E ele nunca viu o Tirex, porque eles viveram com separação de milhões de anos! Ó, caraca! O Venom se lascou! O Amarelo também, que o Amarelo é tipo um pato! E o Tirex modificado se explodiu todo ali! Vamos ver se o Venom vai conseguir pular! Não conseguiu! E se explodiu todo! Agora sim, são animais... Não são selvagens também, né, galera? Porque não vivem na selva! São animais lá, africanos, tirando o amigão da frente, que é um búfalo asiático, que é da Ásia! Mas o tigre também não é africano, né? O tigre é da Ásia também, né, galera? Tudo errado, mas vamos lá! Búfalo asiático foi! O tigre também chegaram! Chegaram no Teresino e vão se lascar! Mano, pra ganhar desse Teresino, só um Tirex! Só um Tirex, um Espinossauro... Alossauro, talvez... Aí, ó, esse ganha! Mas ele é muito grande e não consegue passar nunca, né? Mano, o Brontossauro! Esse é o Brontossauro, né? Você acha? Nunca também, velho! Só gera explosões maravilhosas pra gente! É, galera, acho que ninguém vai ganhar esse desafio do Tirexinossauro, hein? Será que o Bob Bob vai conseguir? Mano, todo mundo tropeça! E as criaturas que conseguem chegar lá no Teresino são fracas e perdem para o Teresino! Galera, depois desse Lula Molusco, bora pro próximo desafio! Beleza, chegamos ao nosso segundo desafio! E, manos, ó, tem um perfurador automático, temos uma bola flamejante, temos esse... Essa lâmina, né, galera, ó! E tá massa, hein? Uma mega lâmina! Caraca, será que isso daí é um amassador, galera? Eu acho que é um amassador! Tem alguma coisa! E temos um Trike ali, né? Caraca, e um triturador aqui e uma balista! O bagulho tá louco, galera! Tá muito bem montada essa armadilha! Bora assistir! Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito! Bora ajudar o Abute aí! Ajuda o Abute a chegar a 400 mil inscritos até o final do ano! Galera, foi... Nossa! O Triceratops se lascou! Batman! É legal que é uma mistura de dinossauros, de animais e criaturas modificadas de filmes, desenhos, séries e jogos! Sobrou só o Homem-Aranha, galera! Só o Homem-Aranha surtudão! Se ele passar daí, ele vai longe! Passou? Não passou! Meu Deus! Não foi longe! Os destroços dele foram longe, né? Mano! Caraca! Esse Dino é modificado! Não sei o nome dele, galera! E temos o Gorô, né? O Gorô vem desde sempre como uma das criaturas mais fortes desse jogo! Animal Revolt Battle Simulator, galera! Ó! Se lascou e agora o nosso Gorô se lascou também! Seguinte, galera! Lá vem... Ó, o de trás é o Alossauro! Isso eu sei! Agora, esse da frente, mano! Qual que é o nome dele, caraca? É o... Não é o Denixos, cara! Vamos lá, amigões! Acelerou! Deu o Alossauro! A cabeça do Alossauro! Nossa! Então é isso! Não é o Amassador! Ele segura depois da balistada e elimina o Dino Dino! Né, Verdão? Né, amigões? Né, Venom? Caraca, o Mickey da Deep Web já se lascou, né, galera? Galera, vamos curtindo, vamos curtindo comigo esse super desafio com armadilhas que eu gosto demais! E se você gosta também desses desafios com armadilha, comenta aqui embaixo nos comentários Mais desafios! Mais desafios é a nossa palavra secreta, que eu vou saber que vocês querem mais desafios com armadilha! E se vocês também tiverem ideias de jogos, que jogo a Butch joga? Comenta aqui embaixo nos comentários que eu jogo, beleza? Os dois maiores carnívoros já existentes se lascaram bonito! Ah lá! Levantou! Ah, mano! O Espírito se lascou! E agora, quem vem? O Tier! Temos o Purple! E temos o Green! Todos os monstros originais do Rainbow Friends, galera! Que eu sinto informar que eles não têm chance nenhuma de vencer! Cadê a bolada de fogo? Não tem chance nenhuma, ó! O Green já se lasca aí, ó! Não se lascou! Quer ver quem vão vencer, galera? Só porque eu falei que eles não tinham chance nenhuma de vencer? Mano, mas também esse desafio é impossível! Como o cara vai pegar o Trike ali em cima? Não tem como, velho! Eliminados! Será que o Gorilão, o Gigante da Colina e o Demo Demo vão ganhar? Ó, a bolota de fogo já passou! O Gorilão vai cair de besta! Caiu de besta! Caraca, o Demo Demo levou uma bolada direto na cabeça, galera! E o Gigante da Colina tem que ter um salto! Não tem salto! Se lascou bonito! Mano, esse... Ah, não, cara! Esse crocodilo pré-histórico tá lindo demais! Cara, eu adoro essas explosões, né? Olha lá, ó! Se lascaram! Aí, outro Teresino! Um Teresinossauro gordão! Esse é o The Nishes, né, galera? Vai lá, amigão! Caraca, velho! Ah, ele tem o salto! Talvez ele vença, galera! Se vencer, eu finalizo o vídeo! Ah, venceu! Que isso! Ah, não, mano! Que isso, mano! Ah, não sei se valeu! Que isso! Era pra ele ter vencido! Ele venceu! Galera, o The Nishes venceu o desafio! Vocês podem falar que não, mas pra mim venceu! E vamos finalizar esses desafios maneirões com os Hug Youngs e os Monstros Vermelhos! Galera, é o seguinte! Se você gostou desse vídeo, deixa o like! Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito! Bora bater 500 mil inscritos até o final do ano! Muito obrigado por assistir! Aquele abraço! Valeu e tchau!